Os Gretens, foto, reprodução, anunciado como uma das grandes novidades da programação do Multishow Pará. Este ano, o reality show sobre a vida de Gretem e seus familiares não surpreendeu. Como se esperava, apesar da boa audiência que a atração conquistou ela não deve ser renovada para uma próxima temporada, de acordo com informações da colunista Keila Jimenez, do R7-A. Segunda temporada não está mais nos planos do canal, ao menos não por enquanto. Há falta de novidades na vida da cantora para gravar novos episódios e as confusões reais. Na família, são listados como os motivos para a não renovação. Lexa se irrita com o MC. Meia em plena lua de mel e desabafa em rede social os barracos familiares e A briga de egos interna podem atrapalhar as gravações de uma segunda temporada, na atual edição que estreou no dia 23 de abril no canal Pago, Tami Gretem, Sula Miranda, Andressa. Miranda, além do atual marido da rainha de Maria Odete, a Gretem, tiveram muito destaque. Tami fala sobre confusões no reality show. O ator Tami Miranda, filho de Gretem, falou Sobre a polêmica com a tia, Sula Miranda, no reality Os Gretens, exibido pelo canal Pago Multishow. Em relação ao programa, ela tem que reclamar com o Multishow. Ela diz que não gostou do nome. Os Gretens, até foi cogitado família Miranda, mas já é registrado esse nome. Não podia ser. Eles optaram por esse nome. Não foi uma escolha. Nossa, então a gente não teve essa opção. Essa outra questão aí de aceitar, não. Aceitar, não sei o que. Eu prometi que eu não falo mais disso. Risos que, cada vez que eu falo dá uma M asterisco 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 maior. Então deixa como está, comentou o cara. Quem não sabe, no dia do lançamento da atração, durante o evento promovido pelo Multishow. Sula Miranda surpreendeu ao criticar a atração sem dó. No meio da coletiva, ela deixou. Claro que até teve vontade de desistir do programa e revelou que Gretem a convidou. Para fazer parte do reality sem dizer exatamente para que era. A Gretem convidou todos. Da família para nos reunir no final do ano. E é aquela coisa. Vamos porque. A gente não sabe se a mamãe vai estar viva. Contou Sula. E depois de. Nos reunir que fomos avisadas que era um reality da família Miranda. Completou ela que. Declarou. Não sabia como seria. Não foi falado nada. Os primeiros dias foram tensos. No. Terceiro dia. Meu filho já quis ir embora porque ele não gosta de se expor. Como eu também. Sou uma pessoa pública. Mas foco no meu trabalho. Confesso que tive. Dificuldade sim. Porque há muitas diferenças de personalidade. De escolhas de vida. Para mim. Não. Foi essa facilidade toda que eles falam. Lá rolou estresse sim. Teve situações que me. Deixaram desconfortáveis. Chama-os Gretens. É para mostrar a família dela. Gretens interrompeu Sula e. Disse. Mas você não faz parte da nossa família. Sula respondeu. Da Gretens. Não quando. Você casa. Você tem a sua família. Eu tenho. A minha. Tami decidiu entrar no. Meio para abafar. Achei que a gente era de uma família só. Voltando ao assunto. Tami também falou ao pânico sobre a atual fase de sua mãe que está em. Alta para mim é um orgulho. Minha mãe está sempre se superando. Risos. Quando a. Gente acha que ela se aposentou. Vem algo novo como filho. É muito orgulho de. Ver que a minha mãe hoje. Depois de 40 anos de carreira. Ainda é adorada. Por uma nova geração que está conhecendo ela nesse novo momento. Disse. Bruna Marquezine da. Trabalho. Dor de cabeça na Globo. Siga o TV F. Acione o Instagram e fique por. Dentro de tudo. Clique e toque aqui. E aí